Olá, eu sou o Moisés Reis, vou fazer mais um bidinho para você aí E se você gostar, deixa o gostei aí, porque saindo do estacionamento da unidade do hospital Marci Cunha No bairro Bom Retiro E Patinga, Minas Gerais Oi? Não, ela é a entrada aqui, a saída É, tá certo lá não tem não, né? Tem não Sou vinda Nossa, que medo E lá, tá aqui no cobre, né? Só de lá E lá, que era demais E também interna, gente Internação Eu achei que pegamos na avenida, né? Ah, vai pegar aonde? Naquele barco, você fez aquele... Não, não, não Não, não Caçupa, né? Caçupa Essa aqui é a Avenida Uzi Minas Assim Assim que você assistir esse vídeo aqui Que vai assistir Pode estar assistindo outros vídeos aí também Se você tiver um tempinho Mas se você tiver um tempinho Pode estar gostando do canal Que eu fico agradecido Você também pode estar deixando o Valeu aí Lembrando que não é obrigatório, tá? Fica abaixo do vídeo aí É verdade É verdade Aqui o pessoal mais trem da autoescola Fazer uma coisa que abre ali, ó Fazer limpeza É meio ventinho gostoso, mas o lugar mais pesquis Aqui é Bar das Águas Aí a direita aqui é o hospital Massicunha, a unidade 1 Mas muitas vezes também não cabe lá dentro Mas diminuiu, né Às vezes eu sou barulho com uma pequena cirurgia Poribida a estacionária Mas é seca nem poribida mais Ali tem uma área está poribida, né Essa parte já não é, né Não tem a placa, né Tem chão demais, né Só que aqui está mais longe, meio escondido Olha aí, está bem até aí É cheio daqueles... Estrela, hoje é um frio aqui Porque tem meio de junho, julho Tem muito verde, muita árvore Verdade Talvez você possa estar gostando Se você gostar de outros tipos de vídeo Tem o canal primário Vou lembrar Vou estar deixando o link aí Se você não achar o link aí Clique na foto do perfil Vai em canais, tá Moisés com Z aí Moisés Reis Tem como fazer fogão a lenha Comida feita no fogão a lenha Ideias com madeira Passei na roça E muito mais aí Aqui já é bairro Caniru E tem outros vídeos passando aí Na rua aí Tchau 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 Se você não deixou o gostei aí ainda Deixa aí Que eu fico agradecido Que o gostei vai estar Incentivando aí Pra trazer novos conteúdos Pra você aí E vai estar sugerindo outros vídeos aí Também O YouTube vai entender que você gostou do conteúdo Aqui é a Avenida Itália Fechou já Melhor E aí Reusei Um amor de melícia He Ó E aí O rapaz Falei Vai Falei 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 Dois do sol Bacassi Oi? Bacassi Só os magnatas Que morram daqui e do ali Rua Singapura Bacassi O barco dele V não É esse que eu vi da onde? Olha ali, você vai comer uma casa Você pega o BRD Esse carriqueiro? O barco dele Dá pra você ter as mãos do sol Só o marco Então é o barco dele Quer ver? O barco dele Oh, eu vi e aí 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 ó já bem vindo passando em centro aí tá aqui ó confira aí vários vídeos aí bastante do centro patinga e aí e aí vou passar por dentro aqui o Veneza 1, Veneza 2 Aqui não sei o nome dessa rua aqui, se você souber deixa aí, o GPS está desatualizado aqui. Via sem nome. É, está dando via sem nome. Também a noite é despertão. Tem não para ir? Está dando via, é só que era o GPS está desatualizado aqui. Que é o GPS está desatualizado aqui. Mas o GPS está desatualizado aqui. Então, aqui está o GPS está desatualizado aqui. E aí está o GPS está desatualizado aqui. Seus os pilotos estão desatualizados aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL